E aí, torcedor? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Queria pedir mesmo o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui se não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí, que eu tô sempre trazendo informações sobre o Palmeiras. Inclusive, depois daquele turbilhão de ontem, né, depois de mais uma derrota vergonhosa, eu trago boas notícias pra vocês, então vamos falar sobre isso aí, que seria sobre a ida do Anderson Barros ao Equador. Ele foi lá conversar e negociar, né, acertar com o Ângel Ramires. Agora é oficial, ele foi com um avião exclusivo da Crefisa. Nesse momento deve até ter chegado já, nesse momento que eu tô gravando aqui. Então, será que ele traz o Ângel Ramires? Será que vai dar certo? Eu confesso pra vocês que eu vou acreditar realmente quando for anunciado oficial pelo Palmeiras. Então, fiquem ligados aqui no canal, quando o Palmeiras oficial anunciar, eu trago aqui pra vocês, tá? Show com esse treinador, vai trazer mais quantos jogadores juntos, porque do São Paulo foi a mesma coisa, né, conversaram, estavam... Ah, todo mundo falando que tá acertado, é do Palmeiras, pode cravar. Aí tomamos todo mundo naquele lugar, porque no último minuto ali ele desistiu e não foi contratado pelo Palmeiras. Então, vamos manter os pés no chão, apesar de eu achar que realmente dessa vez vai. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre ele, o que ele falou, né, entrevistas que ele já deu e o que ele fala, o que ele quer, na verdade. Ele gosta de trabalhar com a base, isso eu já tinha trazido no vídeo que eu tava explicando sobre ele. E ele já disse um milhão de vezes, que o clube que contratar ele vai ter que deixar ele implantar um modelo de jogo que ele acredita, o que ele quer, a filosofia dele. Então, a gente vai ter que ter paciência, isso será que a torcida vai ter paciência, né? Eu acho que esse ano tá perdido o Campeonato Brasileiro, vamos só brigar ali pra não cair, pra gente pelo menos conseguir uma vaga pra Libertadores pro ano que vem. Então, a gente vai ter que ter paciência, vai ter que trazer outros jogadores, vai ter que fazer uma limpa nesse elenco do Palmeiras, porque com os jogadores que nós temos aqui, esquece, é muito jogador bicudinho, ali tem panelinha, tem medalhões, né? Eles acham que eles mandam dentro do Palmeiras, eles acham não, eles mandam mais do que o nosso presidente. Isso eu tenho absoluta certeza. Então, eles jogam quando eles querem, eles fazem o que eles querem, né? Tudo eles reclamam, não podem cobrar pacificamente, que eles já estão, ah, mas não acha que merece essa cobrança, nós estamos lá bem na Libertadores, nossa, o Palmeiras não tá tão ruim no Brasileiro, e blá blá blá, e blá blá blá. Tem que cobrar quando acha que tem que cobrar e acabou. Um jogador que ganha um milhão por mês não pode reclamar de cobrança. Ô, quatro derrotas consecutivas, gente. Pelo amor de Deus, sendo que a gente sabe que o time do Palmeiras pode mais, mas eles não querem. Mas também ontem, né, foi ridículo. Colocaram o 3, 6, 4, 5, a gente tava com o Ken de atacante, o Luiz Adriano lá na frente, depois tentou mudar no segundo tempo, colocar mais velocidade com o Wesley, que não adiantou muita coisa. E deixa eu falar uma coisa aqui, que eu falei pra vocês que a próxima vez eu ia desenhar, escrever, porque eu acho que tem gente surda nesse canal. Então eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês lerem. Ó, lê, lê aqui, ó. Já que vocês não escutam, o problema do Palmeiras não é só técnico. Todas as vezes que eu pedi a saída do Luxemburgo, eu falei Luxemburgo e mais quantos. Mas os entendedores que escutam o que querem, mó... Vocês não sabem? Que eu tô cansada de gritar nesse canal e falar, e vocês entenderem o que vocês querem, veio ontem. O problema do Palmeiras não era o Luxemburgo, Cássia? Quantas vezes eu falei que o problema do Palmeiras não era só o Luxemburgo, ele era apenas um dos problemas. Eu tô careca de falar, o cabelo tá caindo aqui, ó. Tô ficando igual o Maurício Gagliotti, de falar que o problema do Palmeiras vai muito além disso. Vai, é de jogadores, é de diretoria. Tem que mandar um monte. Eu já falei, vai no caminhão junto com o Luxemburgo. Ah, mas o Prêmio não era o Luxemburgo. Era também, gente. Escalações erradas. Palmeiras era um time mal treinado. Burrices, insistências em jogadores. Inventando posições pra jogadores. Então era tudo. Era um contexto. Mas não adianta mandar só um. Entendeu? E trazer só outro técnico pronto. Vamos ficar com esse elenco aqui, do jeito que tá, que não vai resolver, gente. Ele pode fazer o time do Palmeiras jogar um pouco melhor? Pode. Pode fazer alguns renderem um pouco mais? Mas também pode. Mas não vai ser muito mais. Vai ser o máximo. Que o máximo deles é ruim. Então não adianta achar que trazer o técnico que tem uma filosofia diferente, que vai fazer o Palmeiras jogar ofensivamente, né? Que é um técnico que ele é um pouco mais rígido, que ele sim, ele gosta de colocar medalhão no banco. Ele é um técnico bem pulso firme, que vai mudar tudo no Palmeiras. Uma pessoa só vai ser a solução. Não vai. Tem que trazer alguns reforços. E eu falei ontem, a gente, né, improvisando o jogador na lateral, porque o Mike não rende. Agora o Gustavo Gomes foi expulso. Vai desfalcar o Palmeiras no próximo jogo. Tá, então o Palmeiras não tem meia. Colocou três meias, não vale por um. Tava Zé Rafael, Lucas Lima e Rafael Veiga, não vale por um. Fora o Patrick de Paulo, Gabriel Menino, que tava também no meio como volante. Então a gente precisa de um meio armador. Então é isso. Vai trazer peças que o técnico quer pra ele trabalhar, pra ele implantar a filosofia dele, né, dar respaldo pra ele, ter paciência torcedor. Olha, gente, eu confesso pra vocês que eu tô tão fadigada, tão cansada, sabe, que eu vou ter o máximo de paciência que eu puder. Principalmente porque eu sei que esse ano tá perdido. Então vamos ter paciência até o ano que vem, pra ver como vai ser o novo Campeonato Brasileiro, como vai ser ele no Paulista, como vai ser ele na Libertadores, né. Vamos ter paciência. Não adianta ficar pedindo a cabeça do técnico já, se tiver três, quatro derrotas. Não adianta pedir a cabeça do técnico. A gente vai ter que ter paciência, tá nas nossas mãos, porque quando a torcida faz pressão, o técnico acaba sendo demitido sim. Eu acredito em algo novo, eu acredito que ele pode ser o cara que vai mudar o Palmeiras, mas não só ele. Volto a repetir, pra vocês não tirarem fora de contexto aqui. Não só ele. Vai ter que fazer limpa. A Leila não quer tanto ser presidente do Palmeiras? A gente sabe que sim. A gente sabe que ela vai se candidatar pra ser presidente do Palmeiras. Tá cheio da grana, não tá, ô Tia Leila? Vai, paga a multa aí dos caras que tem contrato até 2022. Paga a multa deles, ó. Tô pagando a multa aqui pra vocês saírem fora do Palmeiras. Vai procurar outro clube. Tchau. Tá sendo mandado embora agora. Acabou. Acabou. Faz isso, empresta. Não sei. Eu já falei que o Palmeiras não é que ele fisa pra emprestar, mas não dá. Tem jogador ali que você não aguenta. É melhor emprestar do que ver com a camisa do Palmeiras. O que fizeram ontem dentro de campo, gente? É pra sair de lá algemado. Foi ridículo. Vamos aguardar aí as próximas informações, né, sobre a possível vinda do Angel Ramirez. Vamos esperar pra que se concretize. Vamos colocar um pensamento positivo, apesar de eu não ver um fio de esperança. Eu acho que a gente vai enrolar, 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 até acabar o mandato do Galiote. Vamos só torcer pra gente não encostar lá embaixo, né, na zona de rebaixamento, porque aí o negócio vai ficar tenso. Mas talvez com a chegada aí do novo técnico, né, a gente consiga pelo menos uma vaga na Libertadores pro ano que vem. Então é isso, torcedor. Então fiquem ligados aqui no canal, que a qualquer momento eu posso estar voltando pra trazer a informação que vocês querem ouvir, junto com alguns reforços, né, espero. Estão dizendo aí que ele pode trazer alguns craques lá do Del Valle. Vamos aguardar pra ver. Eu não tô nem confiando na contratação do técnico, piorou em reforços. Então vamos aguardar. E é isso, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, deixa o comentário de vocês que é muito importante. A gente se vê na próxima aí. E avante, palestra.